Não sei se estão vendo, porque os meus olhos veem Eu vejo um homem de branco, bem pertinho de você Não sei se estão sentindo, porque estão sentindo aqui Eu sinto um homem de branco, sentadinho, juntinho de mim Ele está passeando dentro da congregação Ele quer alegrar, alegrar hoje teu coração E quem não é batizado, Ele quer batizar E quem se perviste, este homem quer alegrar Vejo um homem de branco, bem pertinho da congregação Este homem é o filho de Deus Este homem é o filho de Deus E eu lhes digo com toda certeza, que este homem é o filho de Deus E eu lhes digo com toda certeza, que este homem é o filho de Deus Não sei se estão vendo, porque os meus olhos veem Eu vejo um homem de branco, bem pertinho de você Não sei se estão sentindo, porque estão sentindo aqui Eu sinto um homem de branco, bem pertinho de mim Ele está passeando dentro da congregação Ele quer alegrar, alegrar hoje teu coração E quem não é batizado, ele quer batizar E quem estiver triste, este homem quer alegrar Vejo um homem de branco, bem pertinho da congregação Este homem é o filho de Deus E eu lhes digo com toda certeza, que este homem é o filho de Deus E eu lhes digo com toda certeza, que este homem é o filho de Deus